27 Hearthbeat Pega a bomba e planta, irmão É o Cacerato Hoje tem clunt Bora, Cacerato Caralho, a gente matou os dois da B e voltou Olha lá XY sempre posicionado pro clunt Device Aí não tem, velho Aí o device não vai conseguir trocar Ah, vai se foder, mano Orra, orra É um dom às aversas que eu tenho, mano Não é possível que isso aconteça, velho Qual a probabilidade de isso acontecer? Ser mesmo, velho Sem sacanagem, eu tô cansado disso, velho Tá aqui, o que ele fez agora, hein Olha agora, olha o lugar Pausou Aí, bonito, hein Eu, eu, eu ziquei o replay, velho Orra, não, aí não, mano Eu tô zicando até replay, brother Não, mano Orra, isso aí, aí já virou o quê, velho? Isso aí eu nunca tinha visto Não tem nem como falar que não fui eu agora, velho Não Vem abrindo devagarzinho Vem, Kim Vem, vem Mentira Mentira, velho Ô, mentira Não apareceu no mar Não apareceu, velho Não foi varado Como esse tiro, velho Mentira Total, velho Esse tiro não existiu, velho É Simpo e Guardian contra o mundo Os dois estão no B Lá foi o Costa ali Tela feia Nossa Aí não tem como, mano O Guardian não vai conseguir descer O Simpo não vai conseguir descer Dessa escada Nem a pau Olha lá Olha lá Ah, que dó, mano E acabou Um dia vamos falar que é coincidência, brasileirinho Um dia Valeu, Zé O Zeus tá escondido Ele é o elemento surpresa O Taquinho mata o primeiro Agora o Zelão Olha a cama do Zelão Olha o Zelão Zelão do Zeus, mano Zeus Cara Eu vou passando Eu vou passando A parecida do norte A pé Ajoelhado Se esse Naruto Ganhar um X1 do Lucas E filme Esse Naruto não ganhou Esse X1 Mas nem fudendo Indo Vai O Infinity flechou E vai aparecer Boa, mula Isso Fica no bomb Não Deixa o PTR O PTR é o cara Que não mata ninguém Esse cara aí Oh Ai, ó Oh, isso nunca foi fácil R$%& Errorista Esse tava safe de Terra e Nanook Então, você é um mito Perfeitinha, vai vir a Molotov É agora, é agora Não, 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 queira da puta Caralho Cobre Cara Juro pra vocês, mano Esse round é da NTZ Pode me crucificar, velho E eu vou do que? Eu vou de KN, mano Eu vou de The Criminal The Criminal, eu quero você, KN Eu quero você, KN The Criminal, The Criminal The Criminal Tá com delay, já tinha acontecido, mano Fogo neles, fogo neles Eu vou provar aqui, velho Sério, agora, mano O que vocês estão falando de Zika, Zika Eu vou desafiar, eu não sou a Zika Vamos, Vitality, vamos fechar o jogo agora, velho Vamos fechar, 2h40 Vocês já estão de saco cheio de CS Vamos, Vitality Vem, Vitality Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem E aí Que veleza!